Vamos separar, irmão. Assim a gente acha comida mais água. Vai por lá. Oi, moças lindas. É, vocês não têm algo pra eu ir comer? Tenho, lá em casa, vamos. Pega o fio mesmo, eu amo lá em casa. Então sai daqui, seu moleque de rua. A oportunidade tá na sua cara e vai se atender. Esse pão eu joguei fora e não quero que você coma. Por que você fez isso? Sai do meu colomínio, seu nojento! E aí, irmão? Você também foi humilhado? Eu só queria um motivo de ficar feliz. Olha o meu cachorro! Vem! Vamos levar pra casa? Eu acho que não é a melhor ideia. Ela vai passar fome igual a gente. Olha, o pouco de comida que a gente arranjar, a gente vai dar pra ela. Mulher, eu nunca vi esse filho tão feliz assim. Ai, menina, esse cachorrinho foi uma benção na nossa vida. Meu filho tá tão feliz com ele, nem pensa que tá faltando comida em casa. Mãe, o Diogo! Filho, o que aconteceu com ele? O que aconteceu? Meu irmão tá com fome, né, mãe? Faz muito tempo que a gente não come. Você tem razão, meu filho. A mãe te promete que hoje vocês vão ter comida. A mãe te promete que hoje vocês vão ter comida. Mãe, o Diogo! Meu irmão tá com fome, né, mãe? Faz muito tempo que a gente não come. Você tem razão, meu filho. A mãe te promete que hoje vocês vão ter comida. Filho. Obrigado, mãe. Você falou que ia achar a comida e achou mesmo. Mas onde você achou essa comida, mãe? Por que a senhora tá chorando? Eu tô feliz, mãe. Eu comi aqui. Eu errei de ovo. Por que você tá chorando? É, mãe. Por que a senhora tá chorando? Sabe, filho, eu não consigo mentir pra vocês. O que vocês acabaram de comer. Foi o cachorrinho, a única coisa que eu achei que poderia limitar vocês. Perdoa. Se você não comesse, você ia morrer. Ou era você, ou era ele. Eu te prometo, irmão. A gente nunca mais vai passar por... E aí E aí When you lie to me, oh, I feel